No Rio de Janeiro, um carioca foi detido porque tomou 5 doses da vacina pra Covid. Esse trailer que vazou do novo Meia-Aranha realmente é muito diferente dos anteriores. Mudaram até a origem do Meia-Aranha. O cara tomou 5 doses e inventou o Open Bar de AstraZeneca. Traz a vacina que pisca! Ele já chegava no posto falando com o atendente, Terezinha, nível de sempre. Pego no flagra, ele explicou que aproveitava falhas no sistema pra poder se vacinar mais vezes antes de ser descoberto. Ou seja, ele aproveitava que tava sendo manual. Ele descobria onde que o sistema tinha caído e era manual. O sistema cai toda hora. O sistema cai, o Neymar cai e nosso presidente continua aí defendendo a nação dos esquerdistas, tá ok? Ih, que zona, né? Basicamente ele conseguiu se vacinar 5 vezes por motivos de Rio de Janeiro. O maluco não vai virar jacaré, vai virar um tiranossauro rex. Mas eu entendo. Nem sempre a falta tomar na vacina fica do jeito que a gente queria. Aí você tem que tomar outra pra conseguir irritar na internet. É coisa de fã, assim. Muito bem, Diário Semanal. Já está começando. Hoje tem política. O de... Olha, o de domingo, de ontem, tá muito bom. Não tem política, só celebridade, está muito bom. Mas hoje tem. Quer dizer, tem mais ou menos, né? Quando ele fala assim, nós tem política, Bruno? O que você tem nesse grande cardápio pra entendermos o Brasil? Sérgio Reis, Batoré e a foto do Lula que belezou pelos motivos errados. Hum, tá muito bom. O que mais você tem? Ah, Fernando de Noronha, Preços Combustíveis e Flor de Lis. Fica com a gente esse cardápio mais variado que McDonald's, quando começa a Copa. Por acaso, estou com a roupa deles. Eu sou Bruno Motel de Águia Semanal, comenta agora. Ah, já começou. Enquanto arruma as coisinhas aqui pra começar, lembra você. Você é novo. Você nunca veio aqui, caiu aqui. Então, ó, se inscreve, comenta. Seja pra xingar, seja pra elogiar. O comentário é muito importante pra gente. E se inscreve se não for inscrito, que ajuda muito, hein? Curtida também ajuda. Ah, eu não quero me inscrever. Curte, tá bom? Outra coisa, tem um canal novo meu só de stand-up. Gosta de stand-up? Youtube.com barra Bruno Motel Stand-Up. Não gosta, nem passa lá. Eu não quero você atrapalhar o algoritmo. Porque eu ponho stand-up aqui, menino naufraga, mais que o Titanic. Vamos de... Ah, e pelo amor de Deus, obrigado aos sócios. Sem os sócios, esse programa não é possível. Quer ajudar o programa? Clique aí embaixo, ó. Seja membro ou diario-semanal.com.br. A partir de R$ 7,90 tem nosso boletim exclusivo de política. Inclusive, recado rapidamente. Eu já vou começar. Até pra quem dá aquela aceleradinha, põe aqui já o nosso próximo assunto. Economia. Preços dos combustíveis. Mas você que é sócio, gente, eu vi que o YouTube não tá integrando nem o Politica que é só pra sócios. Como é que faz pra assistir o Politica Você que é Sócio? Tem uma playlist, que você pode até salvar o endereço da playlist. Ela tá na aba da comunidade. Você digita youtube.com.br, abri no modo. Clica lá. Comunidade. Põe na tela. Wellington. Lá tem as postagens que é só pra você. E eu vi que não entregou nem pra vocês. Então assiste. Salva essa playlist aí. E a playlist você pode mandar pra convidado. Estamos falando então do preço da gasosa. Sim, eu fui criado pelo pica-pau. Segundo a agência de notícias da BBC, preço altíssimo dos combustíveis... Sim, a pessoa da BBC dizia que o preço do combustível no nosso tava caro. E o preço altíssimo dos combustíveis pode acabar com a profissão de motorista de aplicativo no Brasil, o que já levou quase um terço dos motoristas a desistir. Você achava que 99 era a marca? Agora é o percentual que o motorista tá gastando de combustível. Eis, daqui a pouco você tem que parar de dar a balinha e começar a vender a balinha. 60 no carro e o motorista. Eu podia tá matando, podia tá roubando, mas tô vendendo essas balinhas de hortelã. Era só o que faltava. É tanto reboot, tanto remake. A volta dos táxis, ninguém achou que ia acontecer. Tudo bem. Pelo menos não vai ter mais a palavra uberização. Mas talvez a gente comece a ouvir taxização. Eu adoro esse termo. Motorista de aplicativo. Porque parece que a pessoa tá dirigindo um aplicativo, né? Atualmente eu tô dirigindo aí um Vine 2013. Ah, já eu prefiro o TikTok 2019. Eu dirigi o Snapchat 2016 a álcool. Porque Snapchat, você sabe que eu sou anual mesmo. Motorista de aplicativo pra mim é aquele neto que fica encarregado de operar o Instagram da avó. A não ser, é claro, que a solução seja uberizar os postos de gasolina. Todo mundo pode pegar um barril de gasolina e vender por conta própria. Aumentando a concorrência e diminuindo o preço. Nesse posto aqui, você paga 5 reais. No próximo 4,50. Esse aqui você pega fogo e morre. Olha que bom. É hora de um giro de notícias pelo Brasil. Após a repercussão negativa, Fernando de Noronha voltou atrás sobre a ideia das pulseiras de pagamento com cores diferentes para influências turistas e valores. Parece que quem deu essa sugestão ficou meio ilhado. A ideia era a seguinte, como a ilha às vezes enfrenta dificuldades de conexão nos sistemas tradicionais de pagamento, sabe aquela velha maquininha que não tem sinal? É a ilha longe. A ideia é um sistema interno com as pulseiras que nem a Disney. Só que eles anunciaram que iam separar por cores quem depositava mais de 10 mil reais, que era convidado VIP, tipo celebridade. Pessoas comuns que colocam de geral aos poucos, comerciantes e visitantes transformaram a visita à Fernanda de Noronha numa balada de jurerê internacional. Odeia esse nome. Olha aí, pulseira amarela pode chutar a tartaruga, traz o golfinho que pisca. Duas piadas com o Bibi diz que piscam no programa de hoje. Eu acho que não funcionou porque não teve o apoio de quem realmente importa. Não criar a pulseira do surubão. Uma pulseira que revela seu status social e se é uma coisa ridícula e lamentável, relatou a influencer enquanto usava seu Apple Watch banhado a ouro. Agora, a ideia é ter apenas duas versões, separando comerciantes e visitantes que vão colocar o tanto dinheiro que quiserem. Olha, realmente eu não sei como não perceberam a segregação. Aí ele muda de nome pra Fernanda de Vergonha, também conhecido como Ilha Record. E em Santa Catarina, o ex-Big Brother Lucas Galina, que eu também não lembrava que existia, deixa eu olhar a cara dele, hum, lembrei tudo agora. Estava fazendo um passeio de balão quando teve um pouso de emergência por causa dos fortes ventos. Só comprovou a tese de que Galina não foi feita pra voar. Lucas não se feriu. Quando eu li a notícia ex-Big Brother e balão na mesma frase, eu achei que era a cabeça da Rafa Kalimann. O balão que o Lucas estava caiba de uma altura de mais de um metro e meio. Foi a segunda maior queda de um mês. Big Brother atrasa apenas da reputação da Karol Conká. Na sexta-feira, dia 3 de setembro, volto a encartar a seleção do Moro Stand-Up do Teatro Folha. No sábado, um milhão de anos e uma hora. Enganei você, não é a notícia? É um mercha no meio. Sócios têm direito a ingresso? Seja sócio. Ih, é um mercha duplo. Ou compre seu ingresso nesse primeiro link aí embaixo. Por favor, toda segurança, seja se você não se sente confortável, vem dar risada com a gente. Se a próxima notícia, enganei você. Uh, que grande notícia. Flor de Lis foi transferida de presídio, porque uma ordem judicial proíbe o contato entre ela e demais réis do processo. E ela estava na mesma unidade, onde está presa a neta, que é acusada de participação no assassinato do avô, né? Mais duas filhas. Mas quem emitiu essa transferência? Se a pessoa quer estragar o almoço de família no domingo, é o Luciano Huck. Às vezes ele está revendo o quadro acorrentado. A gente sabe que vó adora mimar os netos, né? Encher a gente de presente. Imagina o natal e essa família. Minha neta, comprei esse sapatinho pra você. Vai combinar com a cor do seu uniforme da cadeia e traz ele pra abordar o número do pavilhão pra você. Esporte! Foi revelado o salário de Lionel Messi, que vai vestir a camisa número 30 no PSG, com um salário de 20 milhões por mês, mais ou menos. Olha, muita gente fala que o Messi tem autismo. Sim, um altíssimo salário. Mas isso significa uma queda de 44% em relação ao que ele ganhava no Barcelona. Agora a gente entende porque quando ele se despediu do Barça, ele chorou tanto. Enquanto esteve indo para o Barcelona, Lionel Messi tomou apenas dois cartões vermelhos. Agora vai tomar vários. E deve ter entrado pra coleção dele, se ele deve fazer a coleção de cartão. Amarelo, vermelho, black, gold, diamante, plus. Pra você ver o que é a globalização. Um time francês, cujo o presidente é um cara do Catar, contratou um argentino que ficou famoso na Espanha por jogar um esporte inventado na Inglaterra e que ganhou o salário de um deputado brasileiro. Falando no deputado, põe a vinheta, Wellington. É hora de se politica com um toque de futebol. Tô correndo um pouquinho pra conseguir gravar sem acabar a bateria. Vamos logo à internet. Foi loucura com a divulgação de uma foto do ex-presidente Lula e da sua namorada fazendo comparações com o presidente Bolsonaro. Como vocês podem ver claramente, olha aí a diferença. É enxatelo, Wellington. Olha aí, vocês estão vendo, eu não me pude nem close pra não ficar muito pesado e desagradável. Mas, de um lado é o Lula e do outro o Bolsonaro. Que absurdo, não? Chegamos no momento em que a gente vê um presidente para de ficar curioso sobre o pacote de medidas e mais curioso com as medidas do pacote. Talvez seja a tal da mamadeira ali dentro. Não sabemos. Bolsonaristas estão dizendo que isso só prova que o atual presidente é honesto. nunca guardou nada ilícito na cueca e o Lula guarda pelo menos um pau. Mas eles que estão dizendo isso tudo, quero deixar claro que acho esse tipo de piada falocêntrica, desnecessária. Pra mim, o que chama atenção mesmo é a coxa desse homem. O Lula tá malhando, gente. Olha essa coxa. O maior desafio do Lula não é nem deixar o quadríceps assim. É falar quadríceps. Sérgio Reis apareceu no Domingo Espetacular da Record numa entrevista exclusiva pra Roberto Cabrini. E assim que começa a entrevista, Cabrini pergunta sobre o áudio vazado que colocou ele nessa confusão toda. Sérgio Reis disse que isso é página virada pra não perguntar mais sobre isso e que se dar uma entrevista seria encerrada. Acho que foi a entrevista mais curta da carreira de Roberto Cabrini. Não. Na verdade, a entrevista continuou e o Sérgio Reis foi falando, foi falando de se explicar, dizendo que apoia a democracia. E durante a semana, parece que ele chegou a falar que era tudo brincadeira, segundo o site, o antagonista. Desculpa, eu voltei no PT. Pinga de mim. Viva o Lula. A panela velha, na verdade, a Dilma adora ela. A mulher dele falou que ele está muito triste, depressivo, porque foi mal interpretado. Mal interpretado? Quem estava interpretando ele no áudio, então? O cigano Igor? O Bário Frias? Mal interpretado? Quando ele disse invadir, ele queria dizer o quê? Entrar com cuidado e dar beijinho nas pessoas? O Sérgio deu entrevista pro programa do Incontacular, pedindo pra ser perdoado pelo público, já que teria perdido shows, campanhas, e que vários artistas estão desmarcando a participação na sua nova gravação, no seu especial, como Maria Rita e Guilherme Arantes. Agora, uma confirmou presença, a Paula Fernandes. Grande coisa. Ela até vai, mas não vai abrir a boca pra cantar. Parece que ela não abre mão e eles estão juntos. E Shellon não. E depois de Sérgio Reis, mais alguém pode ser investigado por ameaçar o STF. O Batoré! Ah, paraô! Agora a gente já pode falar que cara feia pra mim é golpe. Sim! O ex-integrante da praça, conhecido por fazer um personagem feio, também conhecido como ele mesmo, fez um vídeo ameaçando o STF. E dizendo que deveriam ter militares sentados naquelas cadeiras. Pra mim, primeiro erro. Tem o atentado à democracia. É achar que devia ter mais militar. É o único ramo que os militares estão ocupando com sucesso é o da comédia. Fica na dúvida. Ele é a favor da ditadura ou só quer arrumar emprego pro pessoal do comando maluco? O vídeo, na verdade, nós apuramos. É de 2020, apuramos. Nossa redatora tem paciência de ficar olhando. De quando que é? O pessoal foi só descobrir agora. Ele tava mais enterrado que a carreira do Batoré. E nesse vídeo, ele disse que vocês deveriam ter vergonha na cara. De faltar coisa na cara, o Batoré entende, né? A dele, por exemplo, menino, falta simetria, credibilidade, várias coisas. Em outro momento, ele disse que os ministros do STF têm que pensar como pais de família e não têm mais a idade que eles pensam que têm. Muito maduro da parte dele. Fazer um vlog no YouTube pra reclamar de alguma coisa. Falar pra vocês, gente, tem hora que eu não tenho muito medo, não. Que, assim, a gente achando que o Bolsonaro consegue reunir gente pra dar um golpe, quando você vai ver, ele consegue reunir, é Sérgio Reis, é Mário Frias, agora é Batoré. Ele não consegue juntar nem elenco pra um programa de humor na RedeTV. E se só faltar a vez, o que aconteceu? Só porque ficou 10 anos no banco, achar que é do mercado financeiro, entende de tudo, governo e tudo mais? Quando eu ver a notícia, o vídeo, o print, a foto que era o Batoré, eu pensei que era tipo um tutorial, cansado de pagar aluguel. Aprenda a morar de graça em um passo. Ameace o STF. E aguarde, se tiver diploma, fica até em série especial. Mas quem é especial mesmo são sócios que apoiam esse programa. Se viu que eu terminei isso, Fave? Seja sócio a partir de R$7,90 por mês. Eu ameaço o STF toda semana só pra dar um uuuuuh. Não, tem o boletim de política que eu expliquei no começo do programa, como assiste, se você pulou, já falei, né? Tem o link da playlist lá na aba da comunidade. Foi a foto de novo, Wellington, pra quem é sócio. Lá tem vários recados também, tá? É só clicar sejamembrooudiariosemanal.com.br E no grupo do Telegram, o grupo secreto dos sócios, eu mando o link pra quem apoia pelo Apoia-se, né? Também mando por lá. Muito obrigado a vocês, sócios, por fazer esse programa possível. E não esqueça de youtube.com.br, Bruno Motto, stand-up. Você gosta de stand-up? Vejo vocês por lá. Alguém deve gostar, gente. 20 mil pessoas, pelo menos, assistem cada um desses programas. Não gosta de stand-up? Vai lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.